Já posso ouvir os céus cantando A terra, a cama, a pé na sua vida Minha alma, sei o nosso corpo Ele vem, Ele vem Seus olhos são como de fogo E os seus cabelos brancos como a neve Eu o verei fácil, fácil Ele vem Ele vem Ele vem Saltando sobre os montes Ele vem Buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Seus olhos são como de fogo E os seus cabelos brancos como a neve Eu o verei fácil, fácil, fácil Ele vem Ele vem Ele vem Soltando sobre os montes Ele vem Buscar a sua noiva Ora vem, Senhor Jesus Ora vem, Senhor Jesus Ele vem Saltando sobre os montes Ele vem Ele vem Com toda a sua glória Ora vem, Senhor Jesus Parabéns, Senhor Jesus Parabéns, Senhor Jesus Jerusalém 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 Cantai, ó Santa Ante, ó Santa Ele vem O Santa Nas alturas O Santa Ao nosso rei Jerusalém Jerusalém Cantai, ó Santa Oh, rei Oh, sana Nas alturas Oh, sana Nosso rei Oh, oh Ele vem Soltando sobre os montes Ele vem Buscar a sua noiva Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Ele vem Soltando sobre os montes Ele vem Com toda a sua glória Ora vem Senhor Jesus Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Oh, oh Oh, oh Ou Oh, oh 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 Legenda Adriana Zanotto